28 fóruns eleitorais do Paraná prolongaram o horário de atendimento até o dia 8 de maio. Na região sudoeste, os fóruns de Francisco Beltrão e Pato Branco agora atenderão sem fechar para o almoço, das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Nos dias 4 e 5 de maio, os 28 cartórios também estarão abertos. No dia 4, sábado, o atendimento inicia às 9 horas da manhã e segue até às 5 horas da tarde. Já no dia 5, domingo, o atendimento inicia às 9 horas da manhã e vai até às 1 horas da tarde. Esse horário estendido, ele vem no intuito de auxiliar as pessoas que necessitam fazer o alistamento eleitoral. Para aquelas pessoas que terão um novo título, para que também engloba aquelas pessoas que há necessidade de mudança de domicílio, para aquelas pessoas que necessitam fazer a mudança de local de votação. Então, esse horário estendido vem para auxiliá-las, mas também as pessoas, os eleitores que já possuem identificação biométrica, eles podem fazer através do site. Não há necessidade de vir pessoalmente solicitar esses serviços. Entra no site, tre.pr.jus.br, ali há todo o encaminhamento, é super fácil, pode fazer por ali. A única coisa que necessita vir presencialmente aqui, são os eleitores, as pessoas com 15 anos que pretendem fazer o alistamento eleitoral. Então, elas necessitam vir presencialmente aqui na justiça eleitoral para fazer todo o procedimento. A juíza eleitoral, Daniela Krieger, destaca a importância da regularização dos compromissos eleitorais. A importância é porque se estiver irregular, não vai poder exercer o direito de voto na próxima eleição. Essa é a importância também desse horário estendido, que as pessoas se programem nas suas vidas. Nós temos um período bem elástico para que essas pessoas consigam se organizar e virem. Também aquelas pessoas, que nem eu já falei, que tem já a biometria, não precisa vir presencialmente, pode fazer online. As pessoas também que têm um horário mais apertado, em razão do trabalho, outras funções diárias, também podem fazer um agendamento. Então, se dirigem até a justiça eleitoral, com horário agendado e será atendido. Para a regularização, é necessário levar documentos como identidade, comprovantes de endereço recente e certificado de alistamento militar para os eleitores do sexo masculino, nascidos em 2005. Para a regularização, é necessário levar documentos para os eleitores do sexo masculino, nascidos em 2005. Para a regularização, é necessário levar documentos para os eleitores do sexo masculino, nascidos em 2005. Obrigado. 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 Obrigado.